O Sharebina News Me pediram que querem ter contato com o Midrashah, saber do que está acontecendo, escritarem Shurim, alguma mensagem. Então, chegou a oportunidade agora, Ivesat Hashem, semanalmente vocês vão receber o Sharebina News com muitas novidades, muitas coisas para terem contato com o Midrashah. Eu queria contar para vocês uma história que me marcou muito, que eu acho que tem uma mensagem muito profunda. O Rabino, conhecido aqui de Israel, uma vez estava fazendo um livro, escrevendo um livro, e tinha que pesquisar inscritos muito antigos, que não se encontravam em uma biblioteca convencional. Até que ele foi na biblioteca da Universidade Hebraica, que tem textos muito antigos, armazenados lá, e ele foi fazer uma pesquisa na Universidade Hebraica. Um dia ele estava longas horas pesquisando, e ficou quase 6, 7 horas, e bateu uma fome nele, e ele tinha um sanduíche, e resolveu comer o sanduíche. Comeu o sanduíche, fez o netilatadain, berkata mozi, comeu, depois fez o berkata amazon, e ele percebeu que a bibliotecária estava olhando para ele com uma cara não tão agradável. Logo que ele terminou o berkata amazon, a bibliotecária chegou, se aproximou dele e falou, olha, senhor Rabino, saiba que o senhor fez duas coisas erradas. O Rabino olhou para ela, falou, me desculpa, o que eu fiz de errado, e foi a primeira coisa que uma biblioteca é proibido comer aqui dentro. Em seguida, o Rabino se desculpou, falou, olha, você realmente não sabia, me desculpa, que eu estava aqui muitas horas, eu fiquei com fome, mas a próxima vez fica tranquila que eu não vou comer mais aqui. Segunda coisa, Rabino, o berkata amazon, eu prestei atenção de como você fez o berkata amazon, mas você fez um erro no berkata amazon. Um erro? Como pode ser? Você falou no berkata amazon, uma das barfotes, liman, lo nevosh, ve lo ni kalem, ve lo ni kashel, que significa hebraico, para a gente não se envergonhar, sim, e a gente vai cumprir as mitzotas, para não se envergonhar, não passar vexame e não tropeçar, não fazer coisas erradas. Então ele falou, olha, no berkata amazon, se você for bem, todos os sidurim, está escrito somente, lo nevosh, ve lo ni kalem, para não nos envergonhar e não passar vexame. Mas não está escrito para não tropeçarmos, isso está em uma outra parte da reza que tem uma expressão parecida, que na reza de Shacharit, antes da brachá do Kriat Shemá, que a gente fala lo nevosh, ve lo ni kalem, ve lo ni kashel. Mas no berkata amazon não consta essas duas palavras, ve lo ni kashel. Então, como pode ser? Eu, uma de família de rabinos, meu pai falava assim, meu avô falava assim, eu lembro muito bem, desde criança eu falava assim. Olha, se você tem dúvidas, eu posso imprimir para você aqui, tem um computadorizado na biblioteca, alguns sidurim antigos e de vários costumes, você vai ver que não consta nenhum deles lo ni kashel. Então, tá, deixa eu ver, lá foi, imprimiu, realmente o rabino viu algum sidurim, não constava lo ni kashel. O rabino ficou pasmo, como pode ser? Toda minha família faz assim? Não pode ser que a gente errou, foi uma cópia errada da reza de Shacharit? Deve existir algum sidurim, algum costume, algum lugar que fazia um berkata amazon dessa maneira. Então, o rabino desde então, ele ficou assim, curioso, e cada vez que ele encontrava um sidurim, uma edição que ele não conhecia, ele abria direto no berkata amazon para ver, será que aqui consta um texto escrito lo ni kashel? E ele ficou procurando durante alguns meses, em todo lugar que ele procurava um sidurim, não constava nenhum deles lo ni kashel. Será que ela tinha razão? Será que realmente a gente errou? Até que um dia, a gente chegou numa sinagoga famosa em Ruchalai, sinagoga de Tumamoyshe, que fica perto da época de Geula. É uma sinagoga que nem tem farmácia 24 horas, uma sinagoga 24 horas, que tem minhan a noite, o dia inteiro. Se alguém quiser rezar a vitas 3, 4 da manhã, também vai encontrar um minhan lá. Todo mundo que perdeu a reza, vai nessa sinagoga. Uma sinagoga muito grande. E ele encontrou um sidurim, uma vez que ele estava lá, um sidurim muito antigo, que ele nunca tinha visto um sidurim dessa edição. Logo em seguida, ele direto foi, abriu no berkata amazon e, de repente, ele olhou lo ne vosh, ve lo ni kashel, ve lo ni kashel. Encontrei, finalmente! Rabino ficou feliz da vida, que encontrou, finalmente um texto, não era um erro da família dele. Sim, tinha o costume de falar no berkata amazon dessa maneira em algum lugar. E ele pediu permissão do gabai da sinagoga para xerocar essa página do berkata amazon. Logo em seguida, ele foi no xerox, xerocou a página do berkata amazon, fez algumas cópias, amplificou a cópia, foi uma cópia bem grande. Então, uma dessas cópias eu preciso mandar para aquela bibliotecária da universidade para ver que sim existe um berkata amazon escrito lo ni kashel. Ele pegou uma cópia amplificada e pegou uma caneta vermelha em volta das palavras ve lo ni kashel, não vamos tropeçar, não vamos errar. Ele fez uma... envolveu com a cor vermelha para mostrar que sim existe um berkata amazon com essas palavras. Só que ele tinha um problema e não lembrava do nome da bibliotecária. Ele só sabia os dias que ela trabalhava, que ela trabalhava segunda e quarta, às tardes. Então, ele escreveu uma carta anônima para a bibliotecária que trabalha na biblioteca, nas segundas e nas quartas da tarde. E mandou essa carta. Durante muito tempo não teve resposta, nada. Ele falou, tudo bem, mandei a carta, ela pode depois editar lá na biblioteca, que tem um texto assim. E o assunto morreu. Depois de alguns anos, o Serbino recebe um convite de casamento. Ele abre o convite, ele olha o nome dos convidados, o nome da noiva, do noivo. Eu não conheço o noivo.